Está começando agora o TVU Jornal Primeira Edição. Uma excelente tarde para você que acompanha a nossa programação. Obrigado pela companhia nesta terça-feira, dia 30 de junho. Manhã com temperaturas amenas em Votuporanga, mas agora à tarde os termômetros devem registrar a máxima de 30 graus. Além do clima, é assunto também nesta edição o coronavírus. Votuporanga registrou ontem 13 novos casos e o total vai para 471 positivos. Quarentena é prorrogada em Votuporanga e segue até o dia 14 de julho. Governo de São Paulo vai multar quem não usar máscara facial em locais públicos. O valor será de R$ 500 até R$ 5 mil para proprietários de estabelecimentos comerciais por pessoa que não estiver com equipamento de proteção. E o frio está chegando. O médico orienta sobre os cuidados que devemos tomar, especialmente para evitar as doenças respiratórias. Campanha de vacinação contra a gripe termina hoje. Pessoas que fazem parte do público-alvo devem procurar a unidade de saúde mais próxima. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no TVU Jornal. A Secretaria da Saúde informou que ontem, segunda-feira, foram confirmados 13 novos casos de coronavírus em Votuporanga. No total, o município registra 471 casos positivos para coronavírus. Destes, 311 estão curados. Casos suspeitos que aguardam resultado de exame são 41. E pessoas com sintomas não graves que estão em monitoramento domiciliar são 651. Em relação aos bairros de Votuporanga, que possuem casos, nós perguntamos à Prefeitura quantos bairros a cidade tem. E de um total de 209 loteamentos, 75 estão com casos confirmados. Mais a área rural, que possui 8 casos. O bairro com maior número de casos é o bairro Pozo Bom, que segundo a Secretaria da Saúde, registra até o momento 60 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus. Já os bairros Chácara das Paineiras e Estação estão na sequência, possuem cerca de 25 casos cada um. E também tem, entre os bairros com maior número de registros, a Chácara Aviação, com 20 casos até o momento. São os bairros que têm mais casos, mas como vimos, 75 mais a área rural, já com registros positivos de contaminação pelo novo coronavírus. Vamos então ao boletim na íntegra, que está disponível. Caso você queira acessar essas informações, basta entrar no site da Prefeitura, que é o votoporanga.sp.gov.br. E a Prefeitura de Votoporanga publicou ontem, no Diário Oficial Eletrônico, que estendeu a quarentena no município até o dia 14 de julho, considerando também o Decreto Estadual nº 65.032. A determinação observa os termos e condições sobre flexibilização das atividades elencadas no Plano São Paulo de Retomada Consciente. Vamos falar com o repórter Danilo Arroio Martins, que tem mais informações. Danilo, boa tarde. Olá para todos que assistem o TVU Jornal. Para a flexibilização das atividades comerciais e de serviços, continuam definidos os critérios determinados pelo Governo do Estado de São Paulo. Em Votoporanga, os estabelecimentos poderão escolher os períodos de atividades, sendo de manhã, das 9 até as 13, ou vespertino, das 13 às 17 horas. Também devem ser seguidas as determinações. Deverá ser garantida a área mínima livre de 2 metros quadrados por cliente dentro do estabelecimento, mediante a distribuição e controle de senhas. Também é obrigatório o uso de máscaras por funcionários da loja e também por clientes. E ainda é preciso disponibilizar na entrada álcool em gel 70% para higienização das mãos. Para todos os estabelecimentos com filas externas ou internas de atendimento, deverá ser respeitada e demarcada a distância mínima de 1,5 metro entre os consumidores, evitando-se, assim, aglomeração e manter todas as áreas ventiladas, além da higienização do espaço e banheiros. O decreto foi publicado ontem e já está valendo. Com a imagem de Carlos Nunes, Danilo Arroyo Martins, para o TV Jornal. Obrigado, Danilo. E vamos saber a situação em algumas cidades aqui da nossa região. No final de semana, Valentim Gentil registrou um total de 15 casos confirmados para o novo coronavírus. E tem, no total, 80 casos positivos e nenhuma morte. Já em Fernandópolis, a Prefeitura registrou ontem, segunda-feira, mais um óbito de paciente que contraiu a doença Covid-19. Trata-se de uma idosa de 71 anos portadora de comorbidade. Ela estava internada na Santa Casa de Fernandópolis. Também foram registrados mais 26 novos casos de Covid-19 no município. No total, Fernandópolis possui 445 casos confirmados. E todos nós sabemos que o uso de máscara ao sair de casa e no tempo que a gente permanece em locais de uso coletivo, locais públicos, esse uso da máscara facial é obrigatório. O equipamento de proteção individual está entre as principais medidas de prevenção contra o coronavírus. Porém, ainda tem muita gente que insiste em não usar, só que a partir de amanhã, quem não estiver com a máscara facial em locais públicos poderá ser considerado, poderá pagar uma multa por conta de uma infração sanitária. A multa pode chegar até R$ 500 para pedestres e aumenta se for para comerciantes, que permitirem que em seus estabelecimentos pessoas entrem sem utilizar a máscara. A informação é do governador do estado, João Dória. Esse anúncio foi feito ontem e valerá para todas as cidades do estado de São Paulo a partir de amanhã, quarta-feira, dia 1º de julho. Segundo o governador, a vigilância sanitária fará essa fiscalização e poderá multar pedestres com valor inicial de R$ 500 a multa e comerciantes que autorizarem que os clientes entrem nos estabelecimentos sem fazer o uso da máscara de proteção. E essa multa pode dobrar, pode chegar a R$ 5 mil para o comerciante e podendo dobrar caso aconteça num dia e no outro dia esse mesmo tipo de atitude volte a se repetir e tenha o flagrante da equipe de fiscalização. Além da vigilância sanitária, polícia militar também deve ser utilizada, segundo o governador, para que as pessoas tomem consciência. Ele disse ainda que espera que nos próximos meses a máscara, máscara facial, máscara de proteção, seja cada vez mais comum entre as pessoas. Como qualquer roupa do nosso vestuário, essa proteção seja cada vez mais inserida no nosso cotidiano. Ele quer 100% de uso de máscaras no estado de São Paulo. Segundo o governador João Doria, no momento o estado registra 93% de pessoas que estão usando corretamente as máscaras. E vamos falar agora sobre a Câmara de Vereadores. Ontem foi dia de sessão ordinária. Os parlamentares votaram oito projetos de lei. Foi a última sessão antes do recesso parlamentar de meio de ano. Esta foi a última sessão do semestre. Antes do início, um momento dedicado aos surdos que acompanham a sessão da Câmara de Vereadores toda segunda-feira, aqui pela TV Unifev. A intérprete de Libras, Tatiane Leão, interpretou o Pai Nosso. Antes da votação de oito projetos de lei, os parlamentares utilizaram o tempo livre para falar sobre diversos assuntos. Entre os mais comentados é a revitalização do prédio do Mercadão Municipal, uma obra guardada e que deve acontecer em breve. Reafirmamos a necessidade de ser instalada uma praça de alimentação no Mercadão por meio de indicação 580 de 2020. Isso fará com que o Mercadão se torne um ponto de gastronomia e de lazer ao município. Pedido também que ali sejam realizadas atrações culturais e haja climatização para os clientes terem o merecido conforto. Enfim, daria para se fazer várias coisas dentro daquele ambiente que é muito importante e mais que isso, é um histórico, é um patrimônio histórico para a população de Votoporanga. Grandes obras dá para ser feitas ali dentro em prol de melhorar a qualidade de vida da nossa população. Então, parabéns ao prefeito João Dado, a toda a sua equipe, que agora vai sair do papel. A revitalização já vai acontecer dentro de alguns dias. Os vereadores também lembraram sobre a conclusão das obras no trevo que liga Votoporanga a Parise e que busca dar mais segurança para quem passa por esse trecho da rodovia Pericles Bellini. Daniel Davi ressaltou ainda o trabalho prestado pelos profissionais da saúde para a população referente à Covid-19, além de pedir para que todos redobrem os cuidados com a prevenção. Quero dizer a vocês que trabalham à frente dessa luta, que nós temos travado contra essa pandemia, parabenizá-la a cada um de vocês. E aqui na Secretaria da Saúde também eu levantei uns números que eu queria colocar aqui hoje para a população, para que saiba do trabalho que a saúde tem feito em Votoporanga. A sessão também foi marcada pela apresentação do balanço das atividades desenvolvidas pelos vereadores em três anos e meio de trabalho. Oito projetos de lei foram votados pelos vereadores, sendo que três entraram em regime de urgência, todos de autoria do Poder Executivo, sendo que cria o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, e ao Fundo Municipal do Trabalho, em substituição à Comissão Municipal do Emprego, a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos, enquanto durar o estado de calamidade pública, e a desafetação de três áreas para bem público. Os projetos que entraram de urgência na pauta do dia foram o que registrou alterações na Lei da Procuradoria-Geral do Município, a abertura de crédito adicional de R$ 120 mil para a aquisição de equipamentos para o Banco de Leite e a transferência dos recursos no valor de R$ 750 mil para o combate ao Covid-19 à Santa Casa de Votoporanga. O vereador Heri votou contrário ao projeto 104 de 2020. É importante lembrar ainda que a sessão ordinária da Câmara Municipal retorna no dia 20 de julho, mas sem a transmissão da TV Unifev por conta do período que antecede as eleições, eleições para prefeito e vice e também vereadores. E por falar justamente em eleições, o chefe do cartório eleitoral de Votoporanga encaminhou um vídeo para a gente comentando sobre o calendário eleitoral. Vamos acompanhar o que ele disse. Olá, amigos da Rádio TV Unifev. Estamos passando por esse momento difícil de pandemia e isso pode ter reflexos no calendário eleitoral. Por enquanto, nenhuma alteração foi feita, pensando na eleição de outubro. O primeiro turno está mantido para o dia 4 de outubro e o segundo turno, para as cidades onde estiver, mantido para 25 de outubro. O primeiro domingo de outubro e o último domingo de outubro. Existem projetos de emenda constitucional no Congresso Nacional, avaliando a possibilidade de adiamento da eleição. Por enquanto, nada confirmado. A justiça eleitoral continua trabalhando com a data do dia 4 de outubro, traçando medidas para que a eleição possa ocorrer da forma mais tranquila possível, com todos os protocolos de segurança para os servidores, para os mesários, para os eleitores. Havendo qualquer modificação por conta dessas necessidades da pandemia, com certeza a gente retorna para esclarecer e para orientar vocês sobre as novas datas. Reforçando, por enquanto, nada mudou. A eleição está mantida para o dia 4 de outubro, no primeiro turno. Muito obrigado. Obrigado, então, ao chefe do cartório eleitoral de Votoporanga pelas informações aqui no TVU Jornal. E termina hoje o prazo para entregar a Declaração do Imposto de Renda 2020, referente ao ano base 2019. A Receita Federal espera o envio de 32 milhões de declarações. Neste ano, em razão da pandemia do coronavírus, a Receita Federal adiou em dois meses o prazo para entrega da declaração. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou para aquele que entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo será correspondente a 20% do imposto devido. Para contribuintes que ainda não conseguiram reunir todos os dados e documentos necessários para enviar a declaração, uma opção é a entrega incompleta, seguida de uma declaração retificadora, ou seja, corrigindo os dados e acrescentando as novas informações. Então, acesse o site para mais detalhes sobre o assunto. O site é receita.economia.gov.br. Vamos agora para um rápido intervalo. É bem rapidinho, mas a seguir vamos falar sobre os cuidados com esse tempo. Temperaturas estão mais amenas e aumentam também os casos de doenças respiratórias. O TVU Jornal volta já. Estamos de volta e por conta da pandemia do novo coronavírus, o Ministério da Educação abriu uma enquete para que os candidatos escolham as datas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020. A enquete termina hoje, terça-feira. A prova prevista inicialmente para o mês de novembro teve datas suspensas devido à pandemia, o avanço do coronavírus da Covid-19. Ao todo, cerca de 5 milhões e 800 mil estudantes estão confirmados no Enem 2020, que já fizeram a inscrição no prazo certo, e deverão escolher entre três opções de datas. A primeira prevê provas em dezembro, a segunda em janeiro de 2021 e a terceira em maio de 2021. O Inep informa que os candidatos regularmente inscritos no Enem 2020 deverão acessar a página do participante, enem.inep.gov.br, utilizar CPF e senha cadastrados no portal único do governo federal, gov.br. Depois, é só escolher a data de preferência. Ainda não há previsão de quando esse resultado, dessa enquete, será divulgado. E o tempo esfriou, e quando isso acontece, a probabilidade de adquirir alguma doença respiratória aumenta. Por isso, todo o cuidado é bem-vindo, principalmente neste momento em que vivemos, por conta de toda a preocupação da Covid-19. Proteger-se do frio e cuidar da saúde já é rotina para o Roberto, que trabalha há três anos como motoboy desta gelateria em Votoporanga. Todo esse cuidado do Roberto é importante para manter sua saúde e bem-estar. Em temperaturas mais baixas, aumentam as chances de contrair doenças respiratórias. Além também do clima estar mais seco. Tem que agasalhar bem, porque não pode brincar. No calor você tem que se proteger, a gente usa o mangote térmico, para se proteger do sol quente demais. E no frio a gente não pode esquecer de estar sempre com a brusa também, para modo de se proteger. Durante o inverno, deixar ambientes arejados, com portas e janelas abertas, por exemplo, e ingerir bastante água, são dicas importantes. Tudo isso para evitar a irritação do sistema respiratório, quando a umidade relativa do ar está baixa. A Organização Mundial da Saúde, OMS, orienta que o ideal para a saúde humana, é que essa umidade esteja acima de 60%. Mas em épocas secas, é comum que essa umidade chegue a até 15% aqui na nossa região. Então, primeiramente, é muito importante a gente verificar se o nosso cartão vacinal está em dia. A gente tem a vacina da gripe, que está disponível nos postos de saúde, e é legal a gente estar sempre com essa vacina em dia. Lembrando que é uma vacina que nos protege contra a influenza, e a influenza H1N1, que são duas doenças que causam a gripe, e a gripe, ao contrário do que a gente fala normalmente, ah, estou gripado, estou com uma gripinha, é uma doença grave, ela pode nos levar a uma pneumonia, pode nos levar a uma internação, e a complicações tão graves quanto o coronavírus que está aí vigente. Os métodos atualmente utilizados de prevenção ao covid-19 também são eficazes contra outras doenças respiratórias. As orientações que estão sendo dadas a respeito do coronavírus, todas elas valem para as outras doenças respiratórias, como a gripe e o resfriado, distanciamento social, uso de máscaras, higiene quando a gente for tossir ou espirrar, então sempre tomar esse cuidado de quando for tossir ou espirrar, a gente fazer isso contra o nosso próprio braço, ou contra as nossas próprias mãos junto com o lenço, e depois desperdiçar esse lenço fora, certo? Evitar as aglomerações, como já tem sido recomendado aí para o coronavírus, e manter o ambiente de casa arejado, E é importante lembrar que alguns sintomas da gripe podem ser confundidos com o novo coronavírus, então, para esclarecer dúvidas e orientar, a Secretaria Municipal da Saúde disponibiliza o telefone vinte e quatro horas, a ligação é grátis, telefone é o zero oitocentos sete sete um oitenta setenta, vou repetir, zero oitocentos sete sete um oitenta setenta. E falando ainda sobre saúde, a vacina da gripe é uma das orientações do Ministério da Saúde como prevenção ao coronavírus. Hoje, trinta de junho, é o último dia da vacinação contra a gripe, então, se você faz parte dos públicos prioritários e ainda não se vacinou, procure um posto de saúde, unidade pública de saúde mais próxima, e leve a sua caderneta de vacinação. Se houver fila, procure manter a distância de pelo menos dois metros dos demais. Vamos agora a nossa previsão do tempo, o tempo que segue sem mudança prevista, de acordo com o portal Clima Tempo. Vamos ver na tela, então, começando pela nossa região, em Cosmorama, hoje, terça-feira, mínima de dezessete e máxima de vinte e oito graus, Américo de Campos, mínima de dezoito e máxima de vinte e nove, e aqui em Votuporanga, a mínima de dezessete graus, e a máxima, agora à tarde, será de trinta graus, neste momento, vinte e oito graus, a gente lembra que as informações são do portal Clima Tempo. Essas foram as notícias do TVU Jornal Primeira Edição, a gente fica por aqui, desejando a todos uma excelente tarde, excelente restante de terça-feira, você pode rever as reportagens de hoje, de outros dias, também os nossos programas no Facebook da Rádio ITV Unifev, acessando, então, Facebook, barra Rádio ITV Unifev. Outras informações podem ser obtidas no TVU Jornal Segunda Edição, logo mais, às oito e meia da noite, então, muito obrigado pela companhia, boa tarde, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho